A gente tem que dar a notícia, né? Isso. Adriano. Diga. Bom, você já ganhou um prêmio logo no primeiro dia, um Paleo Adventure, né? Isso. Você ganhou também a simpatia do público pela sua inteligência, seu espírito de luta. Obrigado. Tá? Até pela sua vontade de jogar a luz sobre os conflitos, mas ao mesmo tempo você, que é, confesso, arrogante, né? Você mesmo diz. Sim. Você passou um pouco no ponto, tem gente que te achou antipático, agressivo demais. Nem Jesus agradou a todos, diabo. Pois é, pois é. Às vezes até o seu senso de humor, que é um senso de humor às aversas, foi mal compreendido. Com certeza. Mas então eu queria dizer pra Vanessa que ela pode se despedir do Adriano, tá? Sim. E Serginho, você também pode se despedir do Adriano. Porque o Adriano foi o eliminado com 74% dos votos. Por favor, Adriano, pegue a sua mala. Nós estamos esperando aqui fora. Valeu, tô indo. Falou, galera. Peraí, só vou apagar minha pena aqui. Eu posso deixar ela aqui. Malvina, eu tava até com a mãozinha de aprovação. Você viu a Malvina? Você viu? Quietinho, né? Eu acho que é, ela tá mais linda, a mãozinha. Tá vendo? Malvina, tem Malvina, tem Malvina, tem Malvina, tá mais assim. Tem mais nada que chorar. Tem tempo inteiro? Você viu isso? Tem que chorar. Ela tava assim. Joga aqui de Veli. Tem que ser ainda aprovada. Vendo? A gente apagou isso. Ainda bem, eu ainda tô muito acordada. Não sei. A gente tá lá. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Onde tá aqui? A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Tem um saquinho ali, deixa eu pegar pra botar isso. Bambam, bota minhas coisas legais ali na... Vou colocar, vou deixar aqui. Produção, bota por favor ali na... Com cuidado. Com cuidado, tem um trabalho de arte meu. Falou, parceiro. Faz parte do jogo aí. Desculpa aí, eu vou aparecer lá. Lógico. Não se aveste, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Qual foi, Bambam? Eu tô com muito preparada com a minha avó. Tá bem ela? Tá, mas você viu agora, você sentiu que você tá mais aprovada? Agora ela tá lá, ela tá lá, você não me engana, já chega. Você sentiu isso, você viu que você tá mais aprovada? Não viu a sua avó? Desconfiava que ela não tava? Você tá aqui, sua avó não veio? Por que você agora, por que você tá chorando? Ela vai pro teu online, parceiro. Ah, meu amigo, vou fazer coisas que vocês não podem. Por que você tá chorando agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.